Live Mundial FM Olá, doutor Gabriel, tudo bem? Bom dia, bom dia, doutor Márcio, bom dia, Pedro, bom dia, ouvintes, tudo bem? Tudo bem? Entrei assim, meio rápido, porque eu tive um probleminha com a minha lente, hoje eu tô, não sei se me reparou, mas tô sem óculos, tô fazendo um teste de lente. Ele tá todo, todo? E aí eu senti que ela tava me incomodando, mas eu fui arrumar, mas tá bom. Agora eu tô pronto pra... Agora eu tô enxergando tudo. Vamos lá. E espero que os nossos ouvintes também estejam enxergando, ouvindo a gente aí por todos os canais. Então, como eu tava dizendo, né, a gente veio falar hoje de enxerto. E quem tem osteoporose, né? Pode fazer implantes dentários? Vamos falar sobre osso hoje, né? São tantas perguntas que foram essas que nos fizeram estudar e trazer esse programa aqui pra vocês. Porque, gente, viver com falta de um ou mais dentes pode sim trazer vários riscos à sua saúde, não só física, mas até emocional também, né? Muito se fala hoje em dia, ah, implantes dentários, implantes dentários, mas a falta de osso ainda paira, né, sobre a cabeça de muitos de vocês, ainda como sendo um problema, né? Vocês não sabem que isso existe solução pra se fazer uma correta reabilitação. E aí é muito comum as pessoas chegarem lá na clínica e lá na primeira consulta e falarem assim, ah, doutor, olha, eu já tenho essa dentadura, essa prótese total há 25, 30 anos, extrair meus dentes aos 18, aos 20, e aí eu não tenho mais osso. É assim que as pessoas chegam e falam, ah, e aí eu pergunto, mas você já fez alguma radiografia? Alguém já te falou que você não tem osso? Não, é porque eu uso dentadura já há todo esse tempo e eu sei que eu não tenho osso. Então, as coisas não funcionam dessa forma. Sem um exame, uma radiografia, uma tomografia, não dá pra saber se a pessoa tem osso, se não tem osso. Isso, usar uma prótese total não quer dizer que você não tenha osso, cada caso é um caso. A gente precisa, sim, de um exame físico, um exame radiográfico, um exame pra saber qual é a quantidade de osso que você tem. Por isso que, às vezes, as pessoas me ligam querendo tirar alguma dúvida, ah, eu preciso fazer implantes na parte de cima da minha boca e eu queria saber como é que faz ou quanto é. Então, assim, às vezes fica difícil. A gente tá sem, ali, um exame clínico, um exame radiográfico pra diagnosticar e dar o correto tratamento pra essa pessoa. Ou então a pessoa pergunta, fala assim, ah, quanto fica pra colocar os implantes, né? E a gente sempre precisa ver pra fazer o planejamento. Muitas vezes a ausência total do dente não quer dizer que eu preciso implantar todos os dentes. 12 dentes, 14 dentes, 32 dentes, vai tudo pelo planejamento. Por isso que a consulta, essa informação por telefone é muito difícil, né? É muito difícil. Do presencial, você tem que avaliar clinicamente, né? Outro, o que que levou a pessoa a perder esses dentes? Qual o motivo da perda desses dentes? Muitas vezes, né, perdeu muito novinho. Aí a quantidade de osso agora já é mais complicada, né? Enfim, tem uma série de coisas. E assim, né, o pior disso tudo é que muitas pessoas vivem de uma maneira constrangedora pela falta de dentes, inseguras por próteses que são incômodas, que balançam. E essa insegurança leva, assim, muitas vezes, a perda até do convívio social. Evita, né, evitam coisas. Hoje a gente tá de máscara e é isso que as pessoas vêm procurando bastante, essa reabilitação, aproveitando a utilização de máscara. A gente escuta bastante isso. Você fala, vou aproveitar agora que eu tô de máscara, não sei quanto tempo vai ficar. Então, o momento de eu fazer, a gente escuta bastante. A gente escuta também assim, ah, doutora, essa máscara tá salvando a minha vida aqui. Literalmente, né, gente? Salvando a vida. Mas, na questão da saúde bucal, dizendo que, é, não tá ruim, assim, eu tô de máscara, mas eu tô escondida, minha boca não tá boa e parece que eu escondi essa questão da dentadura solta, da falta de dente, da prótese de grampo que já perdeu o dente e tá difícil de adaptar. Então, hoje, assim, até gente que contou que tem a dificuldade de arrumar emprego, né, por causa da prótese, por causa de falar. Enfim, gente, é, isso afeta seriamente essas questões, a sua autoestima, isolamento, é, nesse caso específico dos dentes, né, enfim, é difícil, né, então a gente pode melhorar essa história, pode fazer algo e o que pode ocasionar essa perda óssea, né, são vários fatores, não é só a, enfim, a perda dos dentes muito precoces, não é só isso, né. É claro que com a idade avançada também existe uma perda óssea mais acelerada, né. E a osteoporose também, mas a gente vai falar depois, se der tempo, no final do programa, a gente fala um pouquinho sobre a osteoporose, que também as pessoas chegam lá falando pra gente, ah, doutora, eu não tenho osso porque eu tenho osteoporose. Adianta desde já que não é limitador. Exatamente, não é limitador de nada, então, perda dos dentes há bastante tempo, doença periodontal, né, isso faz perder osso. A perda óssea não é exclusividade do paciente com acima de 60, 70 anos, né, não é exclusivo não, o paciente jovem, o que é preocupante, o paciente jovem com perda óssea. Exato, as inflamações gengivais, né, que a gente tanto bate na tecla aqui, aquela gengivinha que sangra que a pessoa não dá importância, isso causa uma perda óssea constante e gradativa, levando à perda do dente e à perda óssea. Então, isso é um problema muito sério, a gente vem alertando aqui vários programas, não deixa a sua gengiva sangrando, não deixa, isso não é normal, entra naquele ciclo. Se eu passo o fio dental, ela sangra, então eu paro de passar o fio dental e aí os problemas só agravam. Então, vem conversar com a gente pra gente poder explicar e você ter dentes saudáveis e gengiva saudável pra não chegar no ponto da perda óssea realmente, né. Outras coisas, trauma, lesões. Isso, acidente, né. Acidente. Uma flatura. Diabetes, né. As próteses mal adaptadas, gente, essa prótese que balança demais é terrível, né. Isso causa uma perda óssea que acelera bastante o processo. Às vezes a pessoa que não usa a prótese total porque já até desistiu, tem até mais benefício do que aquela que fica sambando com a prótese e equilibrando. A própria prótese da dentadura que é mucossuportada, a própria acelera o processo de reabsorção. Então, há 20 anos, 30 anos, né, acaba ocorrendo a perda óssea por conta disso. Ainda bem que tem os implantes pra resolver esse problema. Exatamente. Pra reabilitar com implante dentário, pra que a cirurgia, essa cirurgia seja bem sucedida, gente, é preciso que o pino de implante, e ele vai atuar como a raiz do seu dente, ele esteja totalmente incorporado no tecido ósseo. Por isso, a gente precisa de uma altura e de uma espessura adequada, né. A gente sempre fala em, quando fala de osso, pensa em quantidade, e não só quantidade, mas qualidade de osso. Qualidade de osso também. A gente precisa disso, e se não tiver isso suficiente, aí sim a gente parte pro enxerto, né. Então, vamos explicar, porque essa é outra história, né. É sempre um drama, quando a gente fala assim, ah, mas então a gente precisa fazer um enxerto ósseo. Ah, meu Deus, né, o que é um enxerto ósseo? Da onde sai esse osso? São as questões. Sim, e que simplificou bastante com o passar do tempo. Hoje é muito mais simples. A doutora tem algumas anotações sobre os implantes, os enxertos que se faziam, os tipos de enxerto que se faziam, e aí eu depois vou comentar o que a gente tem feito ultimamente, que tem dado muito, muito sucesso. É, antigamente, a gente acho que passou por vários processos de enxertos ósseos nesses 30 anos, afinal de contas são 30 anos que nós falamos, estudamos, estudamos, estamos praticando odontologia nesse tempo todo, e muita coisa já, a gente já viveu. Antigamente, a gente tirava osso aqui da bacia ou da calota craniana para enxertar na boca, ou de um pedaço seu mesmo da boca, do osso de baixo, para enxertar na parte superior. É, cirurgias complexas, grandes. Onde as sequelas também eram grandes, a pessoa mancava por um ano depois, enfim. Depois a gente passou por enxertos dos bancos de ossos, onde a gente era como um transplante, um órgão como qualquer outro qualquer, e nós buscávamos esse osso no banco de ossos também para realizar os enxertos ósseos. Muito bom, sempre deu muito certo esse tipo de... Mas era burocrático, complicado, o paciente também ficava numa situação em dúvida, enfim. Apesar de serem super, enfim, com todas as especificações vindas do banco de ossos, mas sempre a gente tinha que conversar bastante com o paciente a respeito dessa questão de ser um banco de ossos. E de não ser o enxerto próprio dele. Do próprio dele. E aí as coisas foram se desenvolvendo e veio o enxerto. Vibe Mundial, FM, a rádio que muda a sua vida. Vibe Mundial, FM.